Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, apresentar cumprimentos ao Sr. Presidente, à Sra. Ministra, aos Srs. Secretários de Estado, a toda a equipa de assessoria, aos meus ilustres colegas deputadas e deputados também aqui presentes nesta sala. E agora, quanto à questão, temos então o tema dos internamentos sociais, que constitui efetivamente um tema da maior importância social e que afeta o normal funcionamento do Serviço Nacional de Saúde. Gostaríamos assim, Sra. Ministra, que nos esclarecesse, e em face da criação do Programa de Emergência de Saúde, quantas mais escamas foram contratualizadas com as instituições do setor social e em que regiões, e quantas mais serão ainda contratualizadas. A verdade é que, não obstante me parecer que as respostas vão ser muito rápidas, a verdade é que urge fazer face a este flagelo dos internamentos sociais de pessoas que são abandonadas nos hospitais, imigrantes, idosos, sem abrigo e que afetam sobremaneira a sua dignidade. Assim, gostaríamos, Sra. Ministra, que nos dissesse qual a resposta que o Governo pretende dar a este flagelo. Efetivamente, precisamos de uma resposta robusta que os anteriores governos do Partido Socialista não conseguiram dar. Muito obrigada.